Meus queridos amigos de Caicó, TV Câmara, nós na última sessão levamos para a tribuna da Câmara a preocupação em relação à variante Delta. Nós caicoenses, nós seridoenses, nós tivemos uma baixa nos casos de Covid, mas nós pelas redes sociais, pelos meios de comunicações, nós já sabemos que existe uma variante Delta na capital do Estado. Então, andando pela Feira Livre, no sábado passado, eu observei que as medidas de proteção, elas não estão sendo cumpridas, que nós baixamos a guarda em relação ao uso do álcool em gel, em relação ao uso da máscara, em relação ao distanciamento social. Observei que na Feira Livre não existe mais as barreiras que recepcionam as pessoas com a higienização das mãos. Observei que muitas lojas, que muitos supermercados, as pessoas não verificam mais a temperatura, que as pessoas não cumprem mais um distanciamento, que as pessoas não utilizam mais o álcool em gel. Isso nas farmácias, nos supermercados, no açougue público, no mercado, na Feira Livre e muitas vezes até em nossa casa. Então, isso é muito preocupante, porque nós temos um trânsito daqui para Natal diariamente. Nós vamos para Natal e voltamos, da mesma forma que vem pessoas de Natal para Caicó. E essa variante, ela está aí, a solta. O Covid, nós transmitimos de um para uma pessoa. Essa variante, nós transmitimos para sete pessoas, para oito pessoas. É algo que se contamina muito fácil. Nós não queremos mais voltar a fechar nosso comércio. Nós não queremos mais um lockdown. Nós não queremos mais ficar em casa. Então, vamos nos cuidar, não vamos baixar a guarda e vamos manter essas normas de higienização. Estou pedindo, fazendo um apelo na Câmara Municipal, à Secretaria de Saúde, para que possamos voltar a essas normas de higienização, para que nós tenhamos uma vida de tranquilidade, de paz e longe dessa doença. Vamos à luta!